Um carro foi parar dentro do córrego Francisquinha, localizado em Porto Nacional, na região central do estado. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira e o motorista precisou ser resgatado do local. Imagens feitas por pessoas que passavam pelo córrego no momento do acidente, por volta das 11 horas, mostram que a água passou por cima de uma ponte. A força da enxurrada teria arrastado o veículo, que ficou com a traseira dentro do córrego e os pneus da frente pendurados à estrutura. Uma equipe dos bombeiros foi acionada para o resgate do motorista de 40 anos. De acordo com os familiares, a vítima estava sozinha no carro e sofreu apenas escoriações. Os moradores da região também registraram a situação em que ficou a via que dá acesso à ponte.